Embarque conosco em uma viagem onde a estrada se desdobra em paisagens de tirar o fôlego, ao volante de um carro destinado à aventura. Primeira parada, as montanhas majestosas, onde o eco da liberdade ressoa entre os picos cobertos de neve e o céu imensamente azul. Navegamos então por florestas densas, onde o verde vibrante das árvores abraça a estrada, escondendo mistérios nas sombras dançantes. Emergimos em campos dourados, onde o horizonte se funde com o céu. Aqui, o tempo parece parar, e a beleza simples reina suprema. À beira do lago, a água cristalina reflete montanhas e céu, oferecendo um espelho para a alma buscar refúgio e paz. A noite cai, e sob um céu estrelado, encontramos um lugar para acampar. Aqui, a Via Láctea é nossa cobertura, e a natureza, nossa anfitriã. Cada quilômetro percorrido nos lembra que, na jornada da vida, são as paisagens que vagamos que dão cor à nossa existência.